Viu? E comenta aí o que vocês querem que eu faça aqui nessa série Não, vamos fazer assim, todo mundo comenta Rapadura, mano Eu quero que todo mundo comenta rapadura aí Fechou? Todo mundo comenta e comenta, eu vou dar um coraçãozinho Mano Que que é isso aqui? Eu juro que eu acabei vendo Mano, colocaram aquela Torrezona de Acho que spawnam algum boss Do respawn, se não spawnam algum boss Tem alguma... Mano, os caras tão Louco, gente do céu Beleza, né? Tá Bom, pessoal, temos aqui mais um episódio De nossa série Que espada é essa? Acho que eu mato Num zumbi que veio Mais um vídeo de nossa série aqui De Minecraft Adventure, pra quem sabe Minecraft Adventure é uma série De modpack, né? Que tem vários youtubers aí, o link do canal da pessoa tá na descrição E gente, no último episódio A gente acabou fazendo o que? Trolando O que box É, de pronto, não sei se eu já viu Ah, não sei o que aconteceu Mas eu queria pedir pra vocês também baixarem o aplicativo do canal Pra Android, o primeiro link na descrição Tá lá o aplicativo Então, mano, baixa aí pra vocês Querem por dentro de tudo que tem acontecido aqui no canal São dois vídeos todos os dias Um às 14 horas E outro às 20 horas Então, fiquem ligados sempre aí Porque, mano, tem vídeo sempre pra vocês Fechou? Bom, pessoal Ah, segue também no meu Instagram Crei no meu Twitter Que tá aqui na tela E tá na descrição E tá na descrição E tá, gente Peraí Eu quero saber só saber onde é minha casa Que, juro Eu acho que eu perdi Tá, peraí Remove, remove, remove E eu vou deixar o do A Casa do Quebox por aqui Por quê, galera? Por quê? Eu queria saber a minha Ah, ali na frente Ah, por quê? Eu vou... Hoje no episódio de hoje Eu tenho falado com o Quebox, tá? É, o pessoal Tipo, eu trolei o Quebox O pessoal pensou que a gente tava brigando Oxi Mano, tem uma casa no teto Mano, o povo daqui tá mais louco do que eu Mano, que isso Tá Ahn Faz um tempo que eu não gravo a série Eu entrei agora Não sei se eu pra gravar Eu tô vendo altas coisas Tipo, uau Tá ligado? Mas, ahn O pessoal pensou que tipo Ah, eu ia ser inimigo do Quebox na série Não, tá, gente Só foi uma trollagenzinha Pra descontar aquele Mas trollar a Marilene Então, triste, né, gente E, bom, pessoal Eu falei com o Quebox E, ahn O Quebox Mansão do Jornal É, minha mansão Tá, o Quebox ele vai me Me dar uma árvore Que duplica a minério Oxi Ah, eu tô com uma textura É Eu tava com uma textura Agora que eu entendi Porque minha flecha Tava Tava uma espada Porque eu tava com uma textura aqui Que eu tava testando algumas coisas aí Ahn Mas, beleza Eu falei com o Quebox E ele me deu Uma árvorezinha Um bagulho de árvore De multiplicar a minério Tá Pra quem não sabe Mas tem uma árvore Que tem lá no Varispal E se a gente colocar ela Ela vai crescer E ao redor Se a gente colocar qualquer tipo de bloco Ela vai duplicar esses blocos Não só minérios Mas vai duplicar blocos E muita coisa louca Então É uma árvore que vai ajudar a gente A avançar aí na série Já que a gente tá meio atrasado Aqui na série, né, gente? Então, mano, é bom você deixar o like aí Pra não ter sempre Essa série aqui no canal Ahn Eu tô vendo se eu trago um dia sim Outro não Aqui, tá, gente? Então Deixa o like aí Que é importante, tá? Ahn Eu peguei essa maçãzinha dourada Que dropou dessas árvores Que fica de maçã e tal Que tem uma ali na frente Ahn Mas beleza Então Ele me deu uma Uma árvorezinha dessa Pra multiplicar minério Então eu vou lá na casa dele Vamos pegar lá Ahn E talvez, gente É... Não sei se vocês vão querer Mas talvez eu e o Kibox Vamos fazer uma aliança, tá? Talvez eu vou ficar lá Morando na vida do Kibox Mas como eu não sei ainda Eu vou tá indo lá E vou lá E pegar e tal E trazer pra minha vida Pra minha casa aqui Caso a gente faça o time com ele A gente vai lá É uma árvore igual a essa daqui Da Manu Tá aqui Nossa, mano A Manu, ela tá Tá, tá de sacanagem Olha isso, mano Meu Deus do céu Ó, Manu Você tá OP, né, filha? Tá Hum Nossa, olha Eu quero chapa descendo Eu quero chapa descendo Combado com sucesso Você... Nossa senhora Tá Hum Ó, louco Que boniquinho, hein? Ah, mano Eu vou colocar o Gelson Pera aí Eu tenho outro Pera aí Eu não sou o rei, não Eu quero esse aqui, ó O nome desse carinha Vai ser Ahn Ahn Gefin É o Gefin Comenta aí Hashtag Gefin Na moral Comenta aí E agora eu tenho que ir lá na casa do Kibox Mano Que é pra lá Mano Olha quando Mano Não tem um hoverboardzinho, né? Tá, só corre Corre que uma hora A gente chega lá Ahn Então eu tenho que ir lá na casa do Kibox Pegar essa muda Dessa árvore aí Pegar uma muda não É um pedaço da árvore, né, gente? Pega lá E a gente vai trazer pra cá Pra gente começar a multiplicar nossos blocos de minérios Qualquer tipo de bloco Pra gente multiplicar Daí pra gente até multiplicar Até a própria árvore, eu acho Se parar pra colocar a gente Então, mano, imagina A gente vai ter que ter coisa infinita, mano Tudo bem finita aqui Essa árvore é mágica Mano, bagulho de louco É, que é sensacional Beleza Mano, a casa do Kibox É mais longe do que a minha vida Tá ligado Nossa senhora O cara decidiu morar Nos caras com dedos de Judas É Só assim mesmo que Ele Mano Eu matei uma galinha Fez esse barulho todo Imagina se eu tivesse matado Um boss sinistro Louco aí Mas beleza Cada um tem sua reação, né, gente? Não sei o que Mas beleza E galera Comentem aí Que vocês querem Que eu faço nessa série Então se vocês querem Live dessa série Comentem aí Live Traz lives Atendem e tal E são dois vídeos Todos os dias Agora no canal Tem horário fixo Gente, agora Assim, gente Tem um horário fixo Agora Às 17 Às 14 horas Que tem Sempre Ligue X e Sponze E Às 20 horas Sempre tem Ou Torneio Pokémon Que é nosso Outra série lá De Pokémon Ou é Manifest Adventure De outro vídeo Não sei, tá, gente? Então fiquem sempre ligados Aí no canal Porque, mano Tá vendo muita coisa da hora Aí Se vocês querem também Que eu vou começar Atendendo a série Com o Facecam Então, mano Então vamos deixar muito like Aí Vamos bater, sei lá 300 likes nesse vídeo Pra me trazer o Facecam E fazer outras coisas Que louca E, mano Vocês quiserem Deixar eu entrolar também O Doutor Biscoito Será que ele entrola Ah, mano Se eu ia trolar O Doutor Biscoito Eu acho que ele me mata Porque tipo assim O cara tá OP Aqui na série O cara tem herói Tem altas coisas já E eu não tenho nada Então, meu Deus do céu Mas eu vou começar Minha jornada Em relação a herói Tá, gente? Como eu falei Pra vocês Desde o primeiro episódio Da série Eu falei que Minha meta era fazer Armadura dos heróis Fazer uma torre de herói E tal Fazer outras coisas E imagina só Eu, que boxe Montar a gente Montar um time Todo mundo de herói Ó E fazer tipo Meio que uma guerrazinha Meu time Contra o time do Doutor Biscoito Com o herói lá E tal Seria legal Depois de passar por altas Bichos aqui Altas coisas Tá todo mundo de bicho Correndo atrás de mim É todo Mano, sério Caminhei tanto, mano Muito longe A casa do que boxe Sério Então, tamo chegando Aqui já Aqui local Pra gente pegar E a nossa lágrima Gente, vou aproveitar Até pegar comida Assim, tá, mano Olha isso Eu encontrei milho No meio do caminho E eu tive que pegar milho No meio do caminho Porque, meu Deus do céu Sério, gente Comida nessa série Tá muito louco A série tá hardcore Bagulho, tá louco Gente, tá aqui, sabe Então, mano Vamos que vamos Tamo chegando aqui Beleza Ah, isso aí Olha, tem um pé de coco É, com isso aí Isso aí Tá dando Se dropou alguma coisa O medo do seu clipe Era esse Vai Mandar medo Desculpa De modo diferente Sei lá Dá pra ver se vai explodir Né, gente Bom, pessoal Essas são as árvores Tá, então Basicamente Vem aqui, ó Que é pra um pouquinho Aqui Pegam aqui Oxe Até a árvore duplica Peraí Ô, peraí Ah Tá Veio outro Então, vai Ia nascer, né, gente Daqui a pouco Ela nasce novamente E GG, galera Vou lá voltar Pra minha casa Vou ver aqui também Se tem alguma comida Né Vamos ver se tem Sei lá Comida aqui Ai Oxe Alguma coisa Me deixou louco aqui Mano Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver se tem alguma comida Pra gente Aqui Eu só posso Não dar spoiler De vídeo dele Mas Que bom Que você tá Ai, já vi Tá Então, né Comida aqui Tamo junto De uma cabeça De presente Tá, gente Vou voltar lá Pra minha casa Pra gente Colocar a nossa Árvorezinha Eu vou Me suicidar Vou pular aqui De cima Deixa eu Guardar isso aqui Né, gente Vem pro bonito É que eu Sei lá Deu tanto Olha Vem um pouco Nesse pau Sei lá Pra que é isso Tá Vamos subir aqui Vamos me matar Porque vai que Né, Brawlers E, né Sei lá Imagina eu colocar Essa água no chão E ter E tropa Sei lá No caminho Tu tá nada Imagina Eu ia chorar Mano Eu desisti Da minha vida Sério Tá Vamos Vamos subir aqui E vamos pro suicídio Nunca faça isso Na sua vida Tá Mas Será necessário Porque Eu tô com preguiça De voltar pra lá Então Eu vou Eu vou até Tirar minha armadura Aqui Pera aí Vamos dropar Isso aqui Isso aí Ok Vamos pra casa Aqui Vamos dropar Isso aqui Também E vamos dropar Isso aqui Também Beleza E agora Só a gente Pular Pera Boa Aí Viu como é fácil Voltar pra Pra Pro mundo Pra pé de sua casa E tal Normal É a coisa mais normal Que você faz Isso aí Que agora É minha casa Minha casa É pra cá Então vamos lá Pra minha casa A gente vai A gente plantar Essa árvore Zona aqui E a gente tem Muito minério E brawis Mano Esse serve Andam É macabro Tô encontrando Até cabeça Esqueleto No chão É zumbi Morto É Detecu Eu tava ficando Mais louco Do que eu tô Imaginando Essa série Sério É casa Flutuando É árvore gigante Eu não tô Entendo Mais nada Gente Tá Chegamos Aqui E agora A gente vai precisar O que mano Tem madeira Eu tenho madeira Certeza Aqui Qualquer outra coisa Dark Encontramos madeira Encontramos madeira Gente Valeu Tá Vamos Vamos plantar Aqui Do lado Do ladinho Aqui Nossa casinha Acho que o meu jogo Tá um pouco alto Né Assim Música Eu sei Tá Vamos colocar aqui Aí a gente vem aqui Eu não lembro Como é que ficou É no meio Gente Não sei Tá Pera Oxê Tá Funk Tá É Isso é uma estrutura Só né Gente Deixa eu ver Mete pedra aqui Também Ó Aqui Pronto E aqui Eu acho que tem mais Tem mais um Mete outra pedrinha Aqui Nossa O cara Tá tudo rebocando Os bagulhos Pronto Tá Eu acho Que continuou errado Gente Eu Não Pera aí Vamos fazer Assim Vamos quebrar Aqui Ó Vou quebrar Tudinho Bonitinho Eu vou colocar Árvore no chão Ih Dane-se Se ela vir ou não Dropar minério ou não Uma hora Ela vai ter que fazer alguma coisa Na vida dela Né gente Tá Deixa eu colocar minha armadura aqui Porque né Vai ter algum bicho aí Será que eu tenho machado aqui Eu acho que seria mais rápido Eu quebrar com machado Esse ponto de madeira Aqui ó Vem que tem machado Eu tenho Sempre tenho machado Sempre Quem é que não tem Machado sempre na sua vida Pra se defender De todos os maus Machado Tá Vamos quebrar isso aqui Beleza Acho que nem necessidade de fazer uma estrutura assim Pra colocar Em cima Só ir Bater as árvores no chão E ir embora Tá ligado Beleza Aqui ó Vamos colocar aqui Aí a gente bota Nossa árvorezinha Aqui Nossa outra árvore A gente coloca Sei lá Aqui Dá pra duplicar aqui Tudo certinho E agora Espera essas árvores Crescerem Quando elas crescerem Já pode colocar Uns blocos ali pra Deveria Deveria pôr de urso Nelho pra Pra se dar Crescer mais rápido Nem vai Tá Tem que esperar Elas crescerem Eu acho Deve ser assim Mano Aí E quando elas crescerem Aí O sucesso começa Tá ligado Como Como a gente Tá meio Pobre Na série Vamos meter Boco de Iron Aqui ó Do lado Tá crescendo Já Que ela já Tá crescendo Vou colocar Pra duplicar Boco de Iron Só pra mostrar Pra vocês Depois Eu posso Colocar O que Lige Não Aquele Titânio Titânio É um bom Minério Pra gente Duplicar Tem também Aquele Minério Que eu acho Que eu não tenho Mais ele Eu tenho certeza Que eu perdi Um minério Que era Boa Mas beleza Não vamos Colocar Iron Ali Não Vamos Colocar Esse Outro Minério Aqui Deixa eu Só pegar O bloco De Iron Beleza E agora A gente Coloca Esse Titânio Aqui Ao redor E beleza Isso aqui Vai nascer Também Da gente Relaxem Olha Eita Nossa Foi em cima De mim E depois Que isso Aqui Crescer Vai ficar Aquela Árvore Lá Do Xbox Então Como vocês Viram Lá Quando a gente Foi pegar E ela Vai Começar A duplicar Os minérios Que estão Ao redor Que a gente Coloca Um bloco De minério Aí Todo O redor Vai Ficar Assim Igual Aquelas Ali Vou Mostrar Para Vocês Aqui O Exemplo Já Preparado Enquanto A gente Não Nasce E Eu Caio Aqui Embaixo Filho Tá Subindo Enquanto Não Cresce Lá Eu Vou Mostrar Para Vocês Vou Fazer Essa Maçã Aqui Né Porque Maçã É Sempre Gô Sempre É Legal Uma Maçã Na Nossa Vida Deixa Eu Troco A A A Maçã Beleza Tranquilo E Ela Vai Fazer Isso Aqui Gente Vai Crescer E Aqui Ao Lado Vai Nascer Esse Monto De Minério Olha Isso Mano Eu Fizemos Estrutura De Madeira Mas Não Eu Só Coloquei Mas Beleza Olha Isso Quantidade De Minério Que Tem A Mano Olha Só Mas Depois Até Eu Nem Vou Morar Por Aqui Talvez Eu Vou Estar Lá Para Vila Lá E Tal Da Galera Olha Só Já Tá Nascendo Árvores Né Que Vão Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Tivam Curtido Se Inscreve Aqui No Canal Que É Muito Importante Compartilhe As redes Sociais Aproveite Baixo Aplicativo Do Canal Para Android Se Eeeeee!